Música Bruce Willis, Jack Bauer do 24 Horas, Calan Raymond, o que todos esses atores tem em comum? Todos fizeram publicidade, propagandas, isso é o segredo do sucesso, pessoal. Anos de experiência te dão uma visão que os alunos não tem. Eu percebi que tem um cara de terno, provavelmente um empresário, um olheiro, que está pesquisando novos atores para a publicidade. Eu já fiz o meu trabalho, já avisei todo mundo, então essa semana está todo mundo dando o seu melhor. Provavelmente ele escolheu a minha escola porque eu sou foda. E é melhor ir na escola de alguém foda do que na do Wolfmeier. E para falar desse assunto, vocês vão ter a sorte, eu vou ter a honra de receber ele, que é o maior ícone da publicidade brasileira, pessoal, Carlos Moreno. Olha que alegria, Carlos, muito obrigado. Nossa, cabeça depressa e um joelho, careca. Bom, como vocês devem saber, eu sou um ator brasileiro, mas eu sou também um garoto propaganda. Garoto propaganda? Você é puta? É brincadeira, né? Bom, por isso, eu atendendo ao convite aqui honroso do grande ator, o Bruno, eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a publicidade, o mundo da publicidade, porque afinal de contas, eu sou o maior ícone da publicidade. Você já era, agora sou eu. Treta, 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 treta. Agora eu quero ver. Rafael, desculpa, eu não sou obrigado a passar por isso. É, eu... Olha, se você me permite, eu proponho aqui uma guerra de propaganda. Mas o que o Carlos não sabia é que a dona Terezinha também já fez dezenas de comerciais. Pobre Carlos. Toma leite, seu fogado. Conecto, sabonete com sabor. Tem que chupar seus fogados. Compra fogado. Guerreiro de fé nunca gela. Não, eu quero mostrar que o mundo da publicidade merece respeito. Por isso que eu chamei a dona Terezinha para um duelo. Eu vou matar esse coxinha. Iniciando a nossa batalha, do meu lado direito, com 50 quilos e uns 200 anos, Dona Terezinha, the turtle. Do meu lado esquerdo, com 70 quilos e muita experiência, Carlos Moreno, the motherfucker Iron Man. Nossos jurados vão tirar um objeto dali dessa caixa e eles vão ter que fazer um slogan com esse objeto. Que tensão, hein? Que torcida. Um sapato feminino, pessoal. Vem pra cá, dona Terezinha. Pode começar. A mulher brasileira, além de trabalhadora, também tem que estar linda. Conforto nos teus pés, revelando a mulher que tu és. Agora valendo. Dona Terezinha, sapato feminino. Sapato? Fogado. Só isso, só? É fogado. Bom, pessoal, temos aqui as duas. Agora os jurados podem votar. Temos placas. Carlos Moreno, dois votos e um voto para a dona Terezinha. Carlos Moreno, campeão da primeira prova. Quem que é o campeão? Quem que é o campeão? Tá muito fácil. Tadinha da dona Terezinha. Careca, filha da puta. Prova do jingle. Agora é a prova do jingle. Os competidores fazem jingles de publicidade. Prova, prova do jingle. Essa é a prova do jingle, gente. Então, esse jingle vai ser sobre pasta de dente. Pasta de dente é o primeiro jingle e começa com Carlos Moreno. Vamos lá, Terezinha, por favor, pode sentar aqui. Um, dois, três e... Eu fico tão feliz quando eu escovo os dentes. Nada nesta vida me deixa tão contente. Eu sinto a refrescância quando eu falo Ah, é isso aí, garota. Eu sou mesmo é de arrasar. Pasta de dentes. Oh, yeah! Bom, a disputa vai ser acirrada, pessoal. Bando e Terezinha, podemos começar, então? Um jingle sobre pasta de dente, tá legal? Fogado, 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 fogado. Fogado, 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 fogado. Gostei! Foi muito bom! Gostou? Obrigada. Peguei este vacilão. Prova do logotipo. Vocês vão ter que desenhar uma logomarca. Vocês têm 10 segundos e é isso que vai decidir quem é o melhor. Valendo, pessoal! Bom, o clima tá tenso. Eu vou até tocar uma canção. Logo. Logomarca. Bom, valendo! Foi o tempo. Tudo certo? Terminou? Carlos Moreno, pode mostrar. Uau! Uau! Fato incrível! Terezinha, vai ser difícil. A mulher arrasa, gente. Eu nem como. Maravilhoso, pessoal. A campeã, dona Terezinha. O que é isso? Não, não, pode parar, pode parar. O que é isso? Que palhaçada é essa? O que é? Ela ganhou. Não, a mulher arrasou, hein? O que eu tô fazendo aqui, o Rafael? Vocês só tão pensando aqui, vocês não entendem nada. É tudo bom. O dela também, senhor. Vocês vão me desculpar. É só me desculpar. A senhora quer uma forgada, tá? Vocês estão brincando. Vocês estão espantando empresário. Não vai embora. Calma um minuto. Peraí, peraí. Não, não, não. Fica, 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 fica. Não me contrata. Chama aí, porque eu tô morando pra Caneboa, é muito caro o aluguel, cara. Vamos, mas desculpa. O que vocês estão falando? Tu não é um empresário? Tu não é um olheiro que veio aqui contratar os atores? É, mas ele já sabe quem ele quer. Eu sou de segurança aqui do teatro e meu horário já deu. Eu tô aproveitando a carona. Desculpa. Não é um empresário? Pois é, né? A vida é assim, gente. A vida é a senhora. Desculpa alguma coisa. Eu peguei meio pesado. Desculpa, principalmente com a senhora, dona Teresina. Puxa vida, me desculpa, me desculpa. Eu entrei nesse clima de competição. Isso tudo é uma bobagem. Então, vem cá. Dá um abraço. Só um segundo, dona Teresina. Só um segundo. Peraí. Já, já. Fica aí, fica aí. Só um segundo. Alô? Oi? Sim, pode falar. Isso. Não, fala sério. Não acredito, gente. Fechou? E vai passar no meio da novela? Eles toparam 400 mil? Claro. Fecha, fecha, fecha. É isso aí. Engole essa, forgada. Valeu aí, hein? Já é. Como é que é? Tudo bem. Valeu, valeu aí, moçada. Tchau, tchau. Devia ter matado ele para ele aprender. Nem fala mais. Vai ter mais episódios? Ainda continua um pouquinho mais, hein? Tem mais. Ah, muita aula ainda tem. Cara, um dia eu vou fazer curso com você, tá bom? Poxa, sei lá. Não que eu precise. Não. Tchau, tchau.